Doutor Responde, oferecimento Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Então vamos lá? A mito ou verdade é que o consumo de frutas vermelhas como morango, amora, contribuem para a prevenção de problemas da visão? Doutor Cláudio Vieira, responde para todos nós. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, Maíta. Mais uma vez eu aqui com vocês, é um prazer. Hoje vamos tirar uma dúvida. A pergunta é, frutas vermelhas faz bem para a visão? Qualquer fruta vai fazer bem para a visão. Uma boa alimentação, rica em verduras, legumes, frutas, carne, que tenha proteína, carboidrato, uma alimentação adequada, é ótima para a visão. O que devemos evitar são os produtos industrializados. Refrigerante, alimentos industrializados, bolacha, doces, tudo isso deve ser evitado pelo ser humano. Tem um ditado que fala que a melhor alimentação é aquela que Deus nos dá, ou seja, aquilo que vem da terra, aquilo que vem da água, aquilo que vem do mar, isso é importante para nós. Então não significa que só as frutas vermelhas vão fazer muito bem para a visão. Todas as frutas fazem bem, não só para a visão, mas para todo o organismo. Uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida, praticar esporte, isso é importante. Obrigado, foi um prazer e até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio.